Não vai dar pra ficar sem dizer nada Tô longe e entendo que ficar sem dizer nada Eu sei que não vai ser já sendo demais Mas você vem tudo que eu gosto um pouco mais Vai parecer que eu sou louco pra me dar um prazer Mas você vem tudo que eu gosto um pouco mais Sabe bem que eu vi quando você olha pra mim Assim, sempre os todos me sorri É um minuto já de mim E que te falar não vai dar pra ficar sem dizer nada Tô longe e entendo que ficar sem dizer nada Eu sei que não vai ser já sendo demais Mas você vem tudo que eu gosto um pouco mais Vai parecer que eu sou louco pra me dar um prazer Mas você vem tudo que eu gosto um pouco mais Eu sei que não vai ser já sendo demais Mas você vem tudo que eu gosto um pouco mais Vai parecer que eu sou louco pra me dar um prazer Mas você vem tudo que eu gosto um pouco mais Eu sei que não vai ser já sendo demais Eu quero ver você dizendo o que eu não me quero Eu quero ver você dizendo o que eu não me quero Eu quero ver você dizendo o que eu não me quero Eu quero ver você dizendo o que eu não me quero Eu quero ver você dizendo o que eu não me quero Eu quero ver você dizendo o que eu não me quero Eu quero ver você dizendo o que eu não me quero Eu quero ver você dizendo o que eu não me quero Eu quero ver você dizendo o que eu não me quero E se sentir muito longe, não E nessa história eu vou te machucar Nesse sentido de alguém que vai se pegar Já não consigo sair do pé Seu serviço é uma pessoa cinta E quero mais pra você ver Vem cá, rapaz! Vem cá! 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 Não consigo te deixar Vem cá! Vem cá! Você viu o que foi falando para a gente? Vem cá! Parece que é um canso lindo Mas é um canso bom, meu Souza É o bom! Tô muito, muito feliz de estar aqui hoje Pra dar um lado finalmente De tanto que vocês me pedem pra eu ganhar E é a segunda vez que eu faço um show aqui já. Já não, já terminou bem já. Mas eu voltei e estou muito feliz de estar aqui de novo. E espero que vocês aproveitem essa noite. E que seja muito gostoso assim como vai ser para mim. E que deixe saudade no coração de todo mundo, tá bom? Então vamos lá. E que deixe saudade no coração de todo mundo. Vamos lá, preparados, nem parecemos namorados. A minha casa virou um efetivo mereço. Nossa cama agora é só pra dormir mesmo. E no carro, parece que eu tô nervoso, simples passageiro. Que estranho, você me fez em minha boca estranha. O seu carinho parece que amanhã. O seu abraço é tão somente, não consegue me prender. Que estranho, você me fez em minha boca estranha. O seu carinho parece que amanhã. O seu carinho parece que amanhã. O seu abraço é tão somente, não consegue me prender. O seu carinho parece que amanhã. O seu carinho parece que amanhã. Se separar, me parece um namorado Aliança virou e fez de comer Nossa cama agora é só pra tu viver E no carro parece que eu tô levando Se desgastar em zero Estranho, que você me fez de minha boca Estranho, que você me fez de minha boca Estranho, que você me fez de minha boca Estranho, parece que agora Estranho, que você me fez de minha boca 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É eu e você Se eu me prendi no teu olhar Se não for pedir mais Deixa de se preocupar Já não sei o que fazer Pra te convencer que no final É eu e você Boa! 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 Tocar um pouquinho de valor com vocês Eu acho que vocês gostam, tá? Que isso, eu acho que começou assim Eu acho que a maior parte de vocês Me conheceu do YouTube até Fazendo covers e tal A música da cama, por favor! Tá com essa música Ah, é eu e você A música da cama, por favor! É eu e você Eu não sei não tá lá Não quero, não quero cantar Mas a gente foi, cara É eu e você Que Deus vai pra vida inteira Que se prometo não prometer Que Deus seja você Seja o salto da minha cabeça Você na minha cama Não sou o final de semana Que se quer não é pra vida inteira Que se prometo não prometer Que Deus seja você Seja o salto da minha cabeça Que se me cair em pé de noites Não sou o salto da minha cabeça Mas meu favor, meu favor E o salto da minha cabeça E o salto da minha cabeça E o salto da minha cabeça O que você quer de mim? Você tenta comprar, você tem que comprar, mas você vai. Você tem que me levar como um... Você tem que comprar, você pode me levar, você pode me levar, você pode me levar, você pode me levar, eu jogo como um... você tem que comprar, mas você pode me levar, você pode me levar, você pode me levar, você pode me levar, eu acho que você pode me levar, eu vou me levar, você pode me levar, Amém. 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 Pra quem não sabe, eu fiz parte da composição dessa música Você é boda! Eu espero que vocês gostem dataset e aí já 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 É uma canção, é uma canção, é uma canção. É uma canção, é uma canção, é uma canção. É uma canção, é uma canção, é uma canção. 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 É um canção. É um canção. É uma canção. Caramba, faria toda é aauta. Caramba, faria com a cruzira na mão. Hoje não! Sem Kurdão! Consigo imaginar essa situação Achando que complicado meu coração. Hoje então, sem perdão Diz quem me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Deste amor que acabou Sempre encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou Diz quem me deixou Diz quem me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Deste amor que acabou Diz quem não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz quem me disse Diz quem me ama quando bebe Diz quem não tem Diz quem não encontra outro igual Diz quem não encontra outro igual Diz quem não encontra outro igual Essa é a parte mais animada do show, então, eu prometo. Amor é a glória do seu olhar pra mim Eu fude quando você chega com o lugar do fim E quando eu tô contigo, quando é que é tão ruim Quando não tá comigo, só cresce no dia em que cê vai voltar Menina, eu quero saber quando vai voltar Meu tempo passa rápido, tô rápido, quando a gente vai voltar O relógio parece que esqueça de nojar Só penso no dia em que cê vai voltar Menina, eu quero saber quando vai voltar Penso no dia em que cê vai voltar Só penso no dia em que cê vai voltar Menina, eu quero saber quando vai voltar Penso no dia em que cê vai voltar Eu sei que você vem, mas quando você vem Pra me digitar de fogo, não vai aclamar Eu vou ser de saudade da minha cama Eu sei que você vem, mas quando você vem Pra gente ficar de pouco pra me tomar Ter você de saudade pra me tomar De ficar o dia inteiro pra me tomar Oh, se essa saudade que me faz sofrer Eu tô aqui, você é aí, a gente vai se ver Sabe lá que dia é a semana que vem Eu já nem sei quantos dias na semana Pra gente vir mais, sabe? A gente finge que tá tudo bem Eu volto numa tuta, mamãe, vou pegar Não vai dizer em raça que o dia é com você Eu vimADA Package em raça que eu ven menos Tevar a tevar a tevar a tevar a tevar a tevar Eu sou de sú de dijiste, cani won't dap Eu personalize aqui pra me tomar Nem eurota angelize aqui pra me tomar Eu sou de dijiste, cani won't dap Tevar a tevar a tevar a tevar a tevar Eu sou de sú de dijiste, cani won't dap Eu fico que tu precisivers, cani penetra Eu sei que você vem, mas quando você vem Vai ficar de novo na minha cama Eu sei a hora de ser uma rita Você já fez sempre a minha fita Tá na hora de você ficar de medo Eu sei que você vem, mas quando você vem Eu sei que você vem, mas quando você vem Eu sei que você vem, mas quando você vem Você parou e reparou, meu coração virou Eu vi, eu vi Você parou e reparou, meu coração virou Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Música 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 Você parou e reparou e meu coração virou, eu vi, eu vi. Música 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 Música